Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal, trazendo hoje pra vocês o passo a passo dessa perfeição, que foi um pedido que eu recebi de uma seguidora lá no Instagram. Então, atendendo com muito carinho a esse pedido, eu trouxe o passo a passo completo dessa belíssima flor. Todos os materiais utilizados aqui na aula, vocês podem encontrar com o meu fornecedor, parceiro aqui do canal, Senhor Chinelo. O link pra vocês fazerem as compras, ganharem 5% de desconto, está fixado aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo, tá bom? Vocês vão utilizar o meu cupom LUCIMAR5 e vão ganhar 5% de desconto e um mimo muito especial na caixinha de vocês. A loja é 100% de confiança, o envio deles é muito rápido, garantido, e vocês podem comprar tranquilamente lá no site, tá certo? Meus amores, vou pedir pra vocês, deixem um joinha aqui no vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. Temos a meta de 100 mil inscritos ainda no ano de 2023, e eu conto com você que está aqui assistindo o conteúdo aqui do canal, pra nós estar batendo essa meta. Hoje, então, vamos aprender essa lindeza e vamos lá pro passo a passo. Vamos estar iniciando o nosso trabalho fazendo a base da flor. Esta flor será uma versão de renda francesa. Então, vamos colocar seis pérolas de número 4 na agulha e vamos dar o nó inicial. Vamos pegar a pontinha do fio e vamos aqui amarrar. Um nozinho simples. E no segundo nó, vamos passar por dentro aqui da laçadinha por três vezes, tá? Pra poder ficar um nozinho bem reforçado. Passa ali com jeitinho. Aqui, a gente pega o alicate que vai nos ajudar a firmar bem o nó. Vamos pegar a agulha e passar aqui por dentro da primeira pérola de número 4, que fica bem do lado do nozinho. Vamos puxar e vamos iniciar aqui agora a nossa flor. Vamos colocar na agulha, então, uma pérola craquelada de número 10, uma pérola de número 4, novamente, uma craquelada de número 10, uma de número 4 e uma craquelada de número 10, tá? Então, essa é a sequência aqui. Uma craquelada e uma 4. Uma craquelada, uma 4 e, novamente, uma craquelada de número 10. Lu, não tenho pérolas craqueladas. Meus amores, podem fazer com as pérolas lisas, sem problema algum. Ou podem ainda estar misturando e fazendo um mix aí das duas pérolas. Vamos colocar, então, as pérolas na agulha e vamos vir aqui na mesma pérola de onde nós estamos saindo, na base. Voltamos por dentro dela e pegamos mais uma lá na frente. Vamos puxar o fio e assim a gente está iniciando a florzinha. Agora, aqui, nós vamos trabalhar com a seguinte sequência. Uma craquelada e uma 4. Novamente, uma pérola craquelada e, novamente, uma de número 4. A partir de agora, serão somente duas de craquel... A partir de agora, serão somente duas craqueladas. Vamos vir aqui na base do trabalho. Descemos por dentro desta pérola aqui da lateral, viramos a agulha e pegamos duas ali da base. Vamos puxar aqui o fio. E ficou desta maneira. Vamos repetir novamente a mesma sequência. Uma craquelada e uma número 4. Uma craquelada, novamente, uma de número 4. Vamos vir aqui no trabalho. Descemos por dentro da craquelada, com jeitinho, viramos a agulha e pegamos mais duas lá na base. Vamos puxar. Vamos, novamente, repetir. Uma 10. Uma 4. Uma 10 e uma 4. Aqui, eu estou fazendo toda a florzinha com vocês, pensando nos iniciantes que me acompanham aqui no canal, tá bom, meus amores? Então, vamos descer por dentro da pérola da lateral e pegar aqui as duas próximas lá da base. Puxamos o fio e vamos repetir a mesma sequência. Coloquei aqui a mesma sequência novamente. Vamos descer aqui por dentro da pérola craquelada. Aqui na base, faltam somente duas de número 4. Então, descemos, pegamos estas duas últimas. No mesmo movimento, vamos subir aqui por dentro desta primeira pérola craquelada. Olhem só, vamos subir novamente e vamos fechar aqui a florzinha. Concluindo, assim, a primeira etapa. Vamos colocar agora uma pérola de número 4, uma craquelada e uma número 4. O fio está saindo desta pérola, vamos vir aqui na última que nós colocamos. Descemos por dentro dela. Com jeitinho, vamos virar a agulha e pegar aqui esta pérolazinha de número 4, tá? Pra nós estar iniciando a próxima etapa aqui do nosso trabalho. Puxamos e ficou concluída a nossa flor maravilhosa de renda francesa. Agora, aqui, nós vamos estar trabalhando com as pérolas de número 3 e pérolas de número 4. Vamos, então, colocar na agulha duas pérolas de número 3, uma de número 4 e, novamente, três pérolas de número 3, tá? Então, a sequência será esta. Duas de número 3 e uma de número 4 e três de número 3. Vamos segurar o trabalho e observem aqui. O fio está nesta pérola de número 4. Nós vamos trabalhar na pérola que está na reta dela, ou seja, esta pérola craquelada aqui, tá? Este passo a passo, a gente vai fazer em todas as pérolazinhas de número 4, em todas as pétalas. Então, o fio está saindo deste lado. Vamos vir com a agulha aqui na craquelada pelo sentido contrário. E vamos puxar o fio. Vou puxar, você vai sempre firmando aí o trabalho, tá? Vai ficar desta maneira aqui. Olhem só, observem que nós cruzamos o fio. Agora, aqui, para descer, nós vamos colocar somente três de número 3. E vamos vir aqui, meus amores. Por dentro da pérola de número 4. Vamos descer por dentro dela. Vamos passar aqui, então, por dentro da pérola número 4, puxamos o fio. E agora, aqui, nós vamos colocar mais duas de número 3. Vamos colocar duas de número 3. E aqui, na pérolazinha da base, pelo sentido contrário. Vamos passar por dentro dela. E vamos puxar o fio. E assim, será feito em todas as nossas pétalas, tá? Este mesmo detalhezinho aqui. Observem, acho que vocês conseguem visualizar bem, né, meus amores? Agora, se enfocou, será desta maneira. Agora, vamos vir para a próxima pérola de número 4, tá? Será em todas as pérolas 4. Eu vou fazer mais uma aqui com vocês. Porque vai se repetir em todas as pétalas, tá? Então, o detalhe é sempre o mesmo. Então, vou fazer mais uma aqui com vocês. Vou pausar o vídeo. Quando eu concluir, eu volto pra nós iniciar a próxima etapa, tá? Porque é sempre uma repetição. Então, aqui, a nossa sequência será duas de número 3, uma de número 4 e três de número 3. Uma, duas, três. Agora, vamos vir aqui no trabalho. Lembrem sempre que será pelo sentido contrário, tá? O fio sai deste lado, você vem na pérola craquelada pelo sentido contrário. Passa por dentro dela. Ficou assim, desta maneira. Agora, pra descer, a gente vai colocar três pérolas de número 3. Colocamos as três. Próxima etapa. Próximo passo. Vamos descer por dentro da pérola 4, que ficou aqui, entre as pérolas de número 3. Vamos descer por dentro dela. E agora, aqui, pra finalizar o detalhe, duas de número 3. Vamos vir no trabalho. Aqui na pérolazinha da base, o fio saiu deste lado, então, eu venho e passo pelo sentido contrário. No mesmo movimento, eu já vou aproveitar pra passar na próxima de número 4, tá? Assim, já adianto lá na frente pra começar o próximo detalhe. E olhem, só está ficando assim, desta maneira. Agora, eu vou pausar o vídeo. Vocês vão fazer este mesmo detalhe em todas elas. E depois, vocês retornem aqui comigo, tá bom? Qualquer dúvida, é só retornar em um pouquinho o vídeo. Retornando aqui com vocês, então, meus amores, pra finalizar essa última etapa aqui do detalhezinho, tá? Observem que fica como se fosse uma estrelinha aqui no centro da flor. Então, vou vir aqui na pérola 4 e vou passar por dentro dela pelo sentido contrário. Vou puxar aqui o fio. E ficou desta maneira. Concluída esta etapa. Agora, nós já podemos aplicar aqui o miolinho da flor. Observem que o fio ficou saindo nesta pérola de número 4. Nós vamos prender o miolo nesta pérola que fica na reta, tá? Sempre na pérola da reta. Vou utilizar aqui uma pérola num tom um pouquinho abaixo do pink, número 8. Vou passar por dentro dela, vou vir aqui no trabalho. Observem que o fio sai deste lado, eu vou vir aqui na pérola que está na reta pelo sentido contrário. Vou puxar o fio e vou voltar novamente por dentro dela. Aqui, na pérola de onde nós saímos, eu saí deste lado, então, eu preciso vir pelo sentido contrário. Desta maneira, vai se formar, digamos, que um X ali, prendendo a pérola no centro da flor. Pode usar o alicate pra ajudar a puxar, que vai facilitar aí o trabalho. E olhem só, ficou assim, desta maneira. Agora, vamos estar subindo com a agulha para a ponta das pétalas, pra nós fazer o contorno. Então, o fio está aqui nesta pérola de número 4, onde eu finalizei o trabalho. Você vai vir aqui no ladinho e subir por dentro da pérola craquelada. Vou passar aqui por dentro da pérola craquelada, e agora, vou passar por dentro da pérola número 4, que nós colocamos na base da flor. Antes da pérola craquelada aqui, tá? Então, nós temos uma antes e uma depois ali. Agora, o contorno será feito da seguinte maneira. Vamos colocar na agulha um total de cinco pérolas de número 3 e uma pérola de número 4, tá? Então, totalizando aqui seis. Vamos levar as pérolas até a florzinha. Olhem só, vamos deixar a pérola de número 4 e voltar com a agulha por dentro da quinta pérola. Colocamos cinco de número 3, certo? Uma de número 4. Deixo de número 4, volto aqui por dentro dessa de número 3. De baixo pra cima, a quinta. Passo por dentro dela, seguro firme o trabalho e puxo o fio. Vai ficar uma pontinha ali. E agora, pra completar, nós vamos colocar um total de quatro pérolas de número 3. Coloquei as quatro. Vamos vir aqui. Após a pérola craquelada, temos uma, duas de número 4. Vem com a agulha por dentro delas e passa. Assim, nós vamos ir para a próxima pétala. Olhem só, vai ficar assim. E o fio está saindo aqui. Vou fazer mais uma com vocês. Todas elas são feitas da mesma maneira, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês mais uma vez. E depois, pausem o vídeo e finalizem todas elas fazendo do mesmo jeito. Vamos colocar aqui, então, cinco de número 3. Uma de número 4. Totalizando seis. Leva as pérolas até a base do trabalho. Aqui, bem encostadinha ali na pérola número 4. Deixamos a pérola 4 lá da pontinha com a agulha. Vamos descer por dentro da quinta pérola. De baixo pra cima, quinta pérola de número 3. Somente por dentro dela, tá? Puxa o fio. E vai ficar ali a pontinha da pétala. Para completar, vamos colocar aqui mais quatro pérolas de número 3. Todas elas são feitas da mesma maneira, tá bom, meus amores? Por este motivo que eu mostro uma ou duas, como faz. E depois, vocês fazem a sequência, tá bom? Porque é sempre repetição. Senão, o vídeo fica muito longo e cansativo pra vocês. E a gente vai sempre repetir a mesma coisa, tá bom? Coloquei aqui, então, as quatro. Venho aqui. Uma, duas. Passo por dentro delas. E puxo. Olhem só. Já está ficando assim. Vou finalizar as outras quatro. Chegando aqui, pra finalizar a última, eu volto com vocês. Retornando aqui com vocês, olhem só. Já está quase finalizada a florzinha. Coloquei aqui as últimas quatro pérolas. Vou passar aqui agora, observem, por dentro destas duas de número 4. No mesmo movimento, eu vou passar por dentro desta pérola craquelada de número 10 que tem à frente, tá? Então, eu estou finalizando este contorno. Peguei aqui as duas número 4 e peguei a próxima de número 10. Agora aqui, nós vamos estar iniciando as laterais da flor, tá? Meus amores, o que que eu quero é que vocês prestem bastante atenção aqui. As duas laterais serão exatamente iguais. Então, eu vou fazer a primeira aqui juntinho com vocês, todinha ela, tá bom? Na segunda, vocês irão pausar o vídeo e repetir do outro lado. Nós vamos, então, trabalhar a primeira lateral, depois vocês irão virar a flor de vocês, voltar o vídeo e trabalhar do outro lado. Tudo se repete, tá bom? Dos dois lados. Vamos dando sequência aqui, então. Aqui, então, vamos construir uma base pra trabalhar a lateral, tá certo? Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos trabalhar com pérolas número 4, duas de número 4, uma de número 6 e, novamente, vamos colocar aqui duas de número 4, tá? Então, esta sequência será para construir a base pra trabalhar a primeira lateral. O fio está saindo aqui deste lado da pétala da flor. Vamos vir pelo sentido contrário. Passamos por dentro dela. Vamos puxar o fio e ficou assim, olhem só. Ficou uma base. Com a agulha, vamos pegar duas pérolas de número 4, vamos passar por dentro delas. Vamos puxar aqui o fio e vamos estar iniciando aqui a primeira lateral. Aqui, nós vamos estar fazendo como se fossem duas flores ao lado da flor. Então, vamos trabalhar com uma pérola de número 10, uma número 4, uma número 10, uma número 4 e, novamente, uma pérola de número 10. Será como se fosse uma meia-flor de renda francesa. O fio está saindo deste lado. Vou travar ele aqui entre os meus dedos. Com a agulha, vou voltar. O fio está saindo aqui nesta pérola, na mesma pérola, pelo sentido contrário. Vou virar a pontinha da agulha e vou pegar a número 6 também. Vou puxar aqui. E ficou assim, desta maneira. Vamos trabalhar agora com uma de número 10 e uma número 4. Uma 10 e uma 4. Vou segurar firme aqui o fio, vou descer por dentro desta pérola 10, ali, a pontinha da agulha. Vou passar por dentro da 6 e por dentro aqui da próxima de número 4. Vou puxar o fio e ficou assim. Vamos repetir aqui, uma 10 e uma 4. Uma 10 e uma 4. Venho aqui no trabalho, vou descer por dentro da pérola 10. Aqui, vou pegar as duas últimas de número 4, verdes, tá? Passo por dentro delas. Vou puxar o fio e vou passar aqui, por dentro da pérola craquelada, novamente, levando o fio lá para o outro lado. Vou puxar aqui com jeitinho, cuida para não se enroscar. Você firma bem o trabalho, tá? Trouxe a agulha aqui para o outro lado, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos passar por dentro aqui das duas pérolas de número 4. Vamos puxar o fio. E aqui, meus amores, nós vamos trabalhar este mesmo detalhe aqui da flor, tá? Ou seja, vamos trabalhar aqui com duas pérolas de número 3, uma pérola de número 4 e três de número 3. Porém, agora, na cor verde. O fio está saindo aqui da pérola 4. Vou fazer este movimento aqui, pelo sentido contrário. Vou passar por dentro da pérola verde, lá da ponta. Você vai sempre ajustando e vai ficar assim. Agora, aqui, para descer, vamos colocar três de número 3. E vamos descer aqui, passando por dentro desta pérola de número 4. Vai sempre firmando o trabalho, para que ele fique bem justinho. E agora, aqui, eu vou colocar duas de número 3, tá? Igual colocamos aqui, ó, duas de número 3. Aqui na pérola 4, nós saímos por aquele lado. Então, vamos vir aqui pelo sentido contrário. Vou passar por dentro dela e vou puxar. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o nosso detalhe. Olhem só, vai ficar assim. Vamos agora para a pérola de número 6. Vamos agora trabalhar na pérola de número 6. E vamos fazer exatamente o mesmo detalhe. Vamos colocar duas de número 3, uma de número 4 e três de número 3. Venho aqui no trabalho, faço este movimento cruzando o fio e passo por dentro da pérola da ponta. Vou puxar aqui o fio. E agora, aqui, pra descer, eu vou colocar três de número 3. Vou vir com a agulha aqui por dentro da pérola número 4, descendo por dentro dela. E agora, eu vou colocar duas de número 3. Vou colocar aqui uma, duas. Venho aqui na pérola 6, pelo sentido contrário. O fio está saindo aqui neste lado, então, você vem pelo sentido contrário. Segura bem firme e puxa o fio. Olhem só como é que está ficando. E agora, aqui na última, vamos passar aqui por dentro da pérola de número 4. Olhem só, por dentro desta aqui. E vamos repetir o mesmo detalhe. Vou colocar aqui na agulha, então, duas de número 3, uma de número 4 e mais três de número 3. Então, esta sequência. Venho aqui na pérola número 10, pelo sentido contrário. Passo por dentro dela e puxo. Agora, aqui eu vou descer uma, duas, três de número 3. Venho aqui no trabalho, desce por dentro da número 4. Puxo aqui o fio. E pra finalizar agora o último detalhe, vamos colocar somente duas. Aqui, pelo sentido contrário, vamos passar ali por dentro da pérola de número 4. Olhem só, passei lá por dentro dela. Vou puxar o fio. E ficou prontinha esta lateral. Agora, nós vamos fazer a pontinha aqui da meia flor, tá bom? Então, observem. Vamos iniciar aqui, nesta pérola de número 10. Porém, o fio está aqui. Como é que a gente vai fazer pra chegar lá? Você vai vir por dentro das pérolas, contornando por dentro delas. Então, vem com jeitinho, contornando até chegar lá. Vou subir aqui por dentro dessa pérola de número 4. E vou subir aqui, por dentro da pérola de número 10. Feito isso, agora, nós vamos passar com uma agulha aqui por dentro dessa pérola de número 4. E vamos trazer o fio aqui pra ponta, onde nós vamos estar contornando. Aqui. O contorno destas duas pérolas de número 10 vai ser igual a este, tá? Então, vamos colocar na agulha cinco pérolas de número 3. Coloquei as cinco de número 3, vou colocar uma de número 4. Vou puxar e vou levar as pérolas lá para o trabalho. Deixo de número 4, volto aqui por dentro da quinta pérola. Olhem só, ficou a pontinha ali. E agora, aqui, pra concluir, eu vou colocar mais quatro de número 3. Coloquei mais quatro. Venho aqui, tenho uma, duas de número 4. Vou passar por dentro delas. E vou puxar. E ficou assim o nosso detalhe. Olhem só, a pontinha aqui da nossa folha. Agora, é só repetir nestas outras duas, tá? Eu vou fazer mais uma aqui com vocês. Assim, não fica nenhuma dúvida. Vamos colocar cinco, número 3. Uma de número 4. Leva até o trabalho lá. Deixa número 4. E você vai vir com o jeitinho e passar aqui, por dentro da pérolazinha de número 3. Vamos puxar. E agora, aqui, nós vamos colocar duas, três, quatro de número 3. Passo por dentro das duas de número 4, levando a agulha para a próxima pétala. Agora, aqui, basta repetir. Vou finalizar e já volto com vocês. E vou mostrar como começar a outra lateral. Agora, aqui, vou finalizar esta lateral passando aqui por dentro desta última pérola 4. E vou descer aqui por dentro desta pérola de número 10. Vou puxar. Ficou finalizada a primeira lateral. A segunda lateral é exatamente igual a esta. Então, vamos trazer a agulha pra cá. Pra esta pérola que fica na reta, tá bom, meus amores? Sempre na reta. O fio está saindo aqui nesta pérola de número 10. Vamos passar aqui por dentro desta pérola de número 4. Vamos, com jeitinho, virar a agulha e passar por dentro aqui da pérola craquelada da pétala. Vamos puxar. Eu vou virar o trabalho aqui pra facilitar, tá bom? Vou vir aqui por dentro destas pérolas da lateral, até chegar lá na pérola da reta. Então, você vai vir com jeitinho e passar por dentro delas até chegar lá. Chegando lá, é só repetir tudo o que fizemos na primeira lateral. Eu vou chegar lá e já volto com vocês. Então, aqui, meus amores, trabalhei esta lateral. Vou fazer este movimento aqui com a minha flor. Trouxe o fio pra cá, tá? Eu estava com ele aqui, vou mostrar novamente. Eu estava com ele aqui. Passei por dentro desta pérola craquelada e vim contornando por dentro das pérolas até chegar aqui, na pérola da reta, tá? Agora, você vai fazer este movimento com o seu trabalho. E vai retornar o vídeo até o exato momento onde a gente começa. Se for necessário. Retornando aqui com vocês, meus amores, olhem a perfeição que ficou esta flor. Ficou maravilhosa. Esta combinação ficou perfeita. Este tom de verde com as pérolas pink ficou incrível. E na próxima videoaula, eu vou trazer o passo a passo completo montando a trama pra aplicar na correia, tá bom? Então, voltando aqui pra finalizar com vocês. Coloquei aqui as últimas quatro, vou descer aqui por dentro da pérola quatro e por dentro da pérola de número dez. Vou virar o trabalho aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente vai estar fazendo o arremate, tá? Vocês podem fazer como estão habituados. Vou mostrar aqui pra quem é iniciante e quem tem alguma dúvida de como fazer o arremate. Lembrando que esta é a maneira que eu faço, tá bom, meus amores? Vocês podem fazer como vocês estão acostumados. Vou passar aqui, desci nessa pérola dez, vou passar aqui por dentro dessa pérola de número quatro. Eu sempre costumo arrematar o fio aqui nos meus trabalhos na união de duas partes, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo e aqui tenho outro. Eles são unidos por esta pérola de número dez. Então, eu faço o seguinte, pego a agulha e venho aqui por dentro desse triângulo, passo lá por trás do fio, olhem só. E subo aqui novamente. Então, o fio vai ficar preso ali, ó. No fio que passa por dentro da pérola de número dez. Deixo aqui a laçadinha, eu venho e passo por dentro dela por três vezes. Uma, duas, três vezes. Vou fazer o nozinho, olhem só. Vou direcionar ele lá pra entrada da pérola de número dez. E aperta bem aqui. Você vai subir e esconder o nó. Firma bem. E agora, é só você vir e cortar. E esse foi o resultado maravilhoso da nossa aula. Espero muito que tenham gostado. Qualquer dúvida, voltem o vídeo. Assistam com calma que vocês vão conseguir fazer. Beijinhos de luz, meus amores. E até o próximo passo a passo. Tchau.